Su-su-su-sucesso pra você Essa é a cantor Não dou confiança pra ficante Mas esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Hoje eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada Diga minha mãe pra ganhar multa Não vai ter seu nome nem pedido de desculpa Tu se iludiu, tu se apegou, me leva a culpa Diga mulher que me aparece um revaluco Ai, 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 que me dá bebeza Vou voltar, vou voltar Chama-se Ai, 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 que me dá bebeza Vou voltar, vou voltar Agora Se é coca Coca fecha Chega, ela não para Ela é sucesso, ela é energia E o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Hoje eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada Diga minha mãe pra ganhar multa E não vai ter seu nome nem pedido de desculpa Tu se iludiu, tu se apegou, me leva a culpa E mergulha que me apareça Você é maluca Ai, 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 que me dá bebeza Vou voltar, vou voltar Vai, Zé Cator Gira Amanheceu, e eu sozinho aqui numa saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem, te amo, me respondeu, que pena Que pena mesmo que você, e do meu lado Que pena mesmo que você, não sabe mais da garota, da balu Lembro quanta gente se conheceu, não tinha casa fazenda nem Falei com seu pai pra casa com você, ele me disse que não aceitava a baque Amanheceu, e eu sozinho aqui numa saudade da morena Coração doeu, respondeu, que pena Que pena mesmo que você, não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você, não sabe mais da garota, do meu cavalo Eu lembro quanta gente se conheceu, não tinha casa fazenda nem dinheiro Pedir pro seu pai pra casa com você, ele falou não aceitava a baqueira Amor, e vem pro seu pai pra casa com você, ele falou não aceitava a baqueira Chega no chão E vai ter cego a derrubando, chega pelo barrigo E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, e casca de bala Vai rolar muita cachaça, e o paredão ligado Fico bobras da manhã, e nós voltamos E as vaqueirinhas tudo feba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala Casca de bala Nós não pedimos uma vaquejada Eu e casca de bala Nós não pedimos uma vaquejada Nós não pedimos uma vaquejada Segura meu coca E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, e casca de bala Derrubar o bolão E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu, e casca de bala E vai rolar muita cachaça, e o paredão ligado Fico bobras da manhã, e nós voltamos E as vaqueirinhas tudo feba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro, o casca Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não pedimos uma vaquejada Eu e casca de bala Nós não pedimos uma vaquejada Nós não pedimos uma vaquejada E vem descendo, rebotando na ficha, rebotando na faixa Cheio, cheio, cheio Dronaga, desalumbre, dos do lados É o Netfibra, melhor do Brasil Cheio 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 Alô, meu deputado Rubens Vieira Se é sucesso, farra do Zé Vem comigo Bora tomar uma vaquejada Bora tomar uma vaquejada Gustavo Gustavo Senda de Viçosa Guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu Alô, Cocão! Do fundo sempre fomos bons amantes Ei! Do fundo sempre fomos bons amantes E é o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Você não tem limite Você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me abobora Sabe quem é amado e tá perdendo tempo E você me provoca, eu entro no seu Sabe dar as cartas, sabe me ganhar E me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de comer, eu tô falando sério Preciso dessa noite, amar a noite inteira Se você me quer saber, eu também te quero Oh, 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 oh Eu tô falando sério Oh, oh, oh Sabe, eu também te quero Equipe de vaquejando, marcando presente Feche os olhos Pena que toda vez E a gente faz amor E você já tem alguém E acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo, de novo Eu pecho os olhos Eu me sinto mal O meu cérebro E bate o pé O meu cérebro Mas eu ouvi o cérebro Vai lá me convidando pro bopal Vamos ter beijos, a cantor já tá falando Com umas gatinhas, tá tudo doido Uma beijada, outra olha onde eu reparo Uma resenha louca, amanheceu no dia Que ninguém não me enriquece numa vibe louca Ninguém é de ninguém Vou pegar tãs amigas, fazer a mandaria Vou pegar tãs amigas e você também Vou fazer a mandaria Vou pegar a noite e vira dia Aqui ninguém, ali ninguém Zé Cantor, show! É o vivo! Olha como ela dança! Vai lá me convidar numa barra louca Quando cheguei, Zé Cantor já tava lá Com umas gatinhas, tá tudo doido Uma beijada, outra olha onde eu reparo Uma resenha louca, amanheceu no dia Aqui ninguém não me enriquece numa vibe louca Ninguém é de ninguém Todo mundo solteiro Deixa o mundo girar e começou o desmonteiro Pega tãs amigas e você também Vou fazer a mandaria Vou ver a noite e vira dia Aqui ninguém não me enriquece numa vibe louca Um passo que lá já tem lois Segura o cardeiro, né? Ombro dos aviões de Terezinha Você tá dançando? Você tá dançando? Eu quero ver você montar no meu... Vai na galamba, 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 galamba por cima Eu quero ver você montar no meu jumento Quero ver você fazendo o movimento Galamba, 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 galamba por cima Vai lá que sente o clima E você vai montar O meu jumentinho E bem devagarinho Se você gostar Aí vai voltar E sentar de novo E mostrar pro povo Que sabe que é louca Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer Vai na galamba, galamba, galamba por cima Vai lá que sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer Vai na galamba, galamba, galamba por cima Vai lá que sente o clima Chama Faz a cantor Falou do deputado Rubens Vieira Apoio do governo do estado Daniel Moura Carneiro Neto Só calçados Gustavo Cenei A marca do sucesso Vambora Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer Vai na galamba, galamba, galamba por cima Galamba, galamba E sente o clima Eu quero ver você Como é ela dança Como é ela dança Ela vai até o chão Ela mexe Ela joga Ela faz tudo Isso É uma mola Mas não vai você vai montar E no meu jumentinho E bem devagarinho Se você gostar Aí vai voltar E senta aqui no E mostra pro povo Que sabe galamba Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver o jovem Vai na galamba, galamba, galamba por cima Olha como ele dança Ele é profissional Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer É o clima dobrado O clima dobrado Galamba, galamba, galamba E sente o pila Chega Segura o carneiro Volta pra adorar Eu digo chama a bichinha E vai rolar esquenta do forro E o Zezé cantou De gasolina E cerveja gelada E mais tarde tem E momentos de maquejada Dois no chão Forró a mulher que é chave só de pá E não pode chamar que tem Um missão Pegaram só com a mão Isso é festa do interior I got that summertime Sadness 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 I got that summertime I got that summertime Sadness I got that summertime I got that summertime Sadness I got that summertime Sadness Vai rolar a esquerda do coxo de gasolina E cerveja já nada E basta dizer Moinho de baquejado Foi no chão Forra a mulher que é chão Se sol de bar E não pode chamar que tem Curdição Pegar o sol na mão Cê pra essa do interior I got that summertime, summertime saddest Trust that summertime, summertime saddest Vai do Paraná, baterói, tá aí, Carneiro Neto Show, 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 show Trust that summertime, summertime saddest I got that summertime, summertime saddest Faz isso é festa do interior De Teresina pro mundo tem ele, Carneiro Neto Aqui mais nós O homem dos aviões Isso é festa do interior Chama João É Zé Cator ao vivo Jota C O cabaré Quebrou Depois que eu era Não tá lá, virei consumidor E o cabaré Quebrou Depois que eu era Não tá lá, virei Jota C Representações O nome dele é João Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, Judão? Oi! Sai! Olha aqui tem um cabaré Que era de vovô Em menos de um mês O cabaré fechou Tocou o meu nome sujo E baita confusão A Juliana Levou o bolinense A máquina de fumaça Quem levou Foi a Patrícia E as bebidas Quem levou Foi a Silêncio E o cabaré Quebrou Depois que eu era Não tá lá, virei consumidor E o cabaré Quebrou Depois que eu era Não tá lá, virei consumidor E o cabaré Quebrou Depois que eu era Não tá lá, virei consumidor E o cabaré Essa aqui é mais porroseira do Piauí Chama a minha fuma E olha a Raquel Levou a Juquibó A Juliana Levou o bolinense A máquina de fumaça Quem levou Foi a Patrícia E as bebidas Quem levou Foi a Silêncio E o cabaré Quebrou Depois que eu era Não tá lá, virei consumidor E o cabaré Quebrou Diretamente Piripiri Piauí Tá todo mundo aqui Quebrou Depois que eu era Não tá lá, virei consumidor Piripiri Terra boa E quebrou Depois que eu era Não tá lá, virei Seja bem-vindo Vai, Zé Cantor Atualizando, hein Que é Zé Cantor É no qualquer E vem, e vem Passei ando oito Pensando e quase que eu não dou Vila tá de rabada Por relacentando é uma visão É passando a sarra, sarra Já vem se encontrando Tira a calcinha, amor Vai, vai Você é doido Pensando e quase que eu não dou Vila tá de rabada Por relacentando é uma visão Você tá sempre a sarra, sarra Já vem se encontrando Tira a calcinha, amor Vai, vai Olha pra trás Segura meu cardeiro Olha pra trás E o Gustavo Sedan e Viçosa Gravando ao vivo Atualizando com o Gustavo Sedan e Viçosa Segura meu cardeiro Ei Passei ando oito Pensando e quase que eu não dou Vila tá de rabada Por relacentando é uma visão Você tá sempre a sarra, sarra Já vem se encontrando Tira a calcinha, amor Vai, vai Passei ando oito Pensando e quase que eu não dou Vila tá de rabada Por relacentando é uma visão Sarra, sarra, já vem se encontrando Tira a calcinha Do ferro, do ferro Olha pra trás Pra trás Pra trás Olha 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 pra trás Pra trás Pra trás Pra trás E mais um caminhão Chegando no Maranhão E mais um caminhão Vai lá Que sabado Pau quebrou Hoje nós votar E tá até no pé de serra Embora do Juazeiro Descendo Vou na base E a cara Subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando com a latim Mas cinco lindos Cane Tirador E farra Na cidade Eu vou Praia Pai Pode balar Mas vai A galera do interior É diferenciada Vaquejada É vaquejada Farra na cidade É bom Vai apagar Pode balar Mas vaquejada A galera do interior É diferenciada Vaquejada É vaquejada Inverno Vai gravando Tudo que está O CD ao vivo Diretamente Viçosa Representando o Ceará Chegando o Piauí Curtindo os encantores E mais um caminhão Chegando no Maranhão Com o Gado Vai lá que salvador Vai quebrou Tendo pé Serra De barco Jumalão Descendo Mano A frase Da cara Subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando com a latim Mas cinco lindos Cane Tirador E farra Na cidade É bom Praia Pai Gó De balada A galera Do interior É diferenciada Vaquejada E farra Alucinada É bom Praia Porra 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 E balada E vaquejada A galera Do interior É diferenciada Vaquejada É vaquejada É carneiro neto Meu vaqueiro E vai ter que deixar Siga Chama Só calçado Chama